Fala galera, beleza pessoal? Então ó, aqui no Carnaval do Salvador, mais uma dica pra vocês Quando vierem pra cá, tá? Prestem atenção na questão da fila Porque pra você entrar no circuito, você passa por uma revista Então a polícia tá ali e eles separam, né? Homem de mulher, isso facilita Mas olha o tamanho dessa fila Deixa por algum ranão, hein? Tá, hoje é domingo Hoje é segunda, aliás, Carnaval E tá lotado desse jeito Ah, então Venha mais cedo, você brinca mais Tem mais oportunidade Então fica mais essa dica, tá? Se você olhar pelo mundo E cada local você vai ter um tipo de fila diferente, certo? É um circuito diferente Então Vamos conhecer um pouco mais aqui desse Carnaval Maravilhoso Salvador Começando o tumulto Tá começando o tumulto Tô furando fila Isso aqui é o pessoal que tá furando fila Aí o pessoal não tá deixando furar fila Não pode furar fila, não é legal Certo? É só pegar uma fila e... Demorou uns 10 minutos E tamo junto Vamos se divertir no Carnaval Vem com a gente Obrigada Obrigada Obrigada